Bem-vindo ao curso da Jéssica. Gente... Vai para as joias, mostra as joias. Cadê as joias? Cadê as joias? Bolsa, bolsa, bolsa aqui, ó, bolsa, olha. Gente, bolsa é a minha parte preferida, minha parte preferida. Então apresenta, apresenta a bolsa, amor. Olha essas bolsas. Jéssica, vem cá me fala dessas bolsas, por favor. Me fala qual é a sua queridinha, aquela que você... Amiga, queridinha, eu juro, tá dentro da mala, porque a gente vai viajar. A queridinha é essa aqui, ó. Essa daqui é a minha queridinha. É uma bolsa super exclusiva e rara da Gucci, foi feita à mão. Pelo designer. Eles estavam imprimindo essas bolsas, né, na impressora 3D. Ela estava passando na esteira. Aí o diretor artístico da Gucci pegou umas oito peças e falou, vou fazer uns desenhos na mão aqui. E fez um Mickey de vampirinho, na esteira mesmo. E você tem essa bolsa. Então é muito difícil de conseguir. É essa sua queridinha, né? É.